É Cavalgando E mora ali na morraria E vem a luz, raio dia Andaluzia me chamou Descender cedo pra partida Com saudades do irmão Que deixava na cidade Pouca recordação E foi Sumiu atrás de cada cheiro Cada espanto brasileiro É uma casina com água Iluminada pela lua Morena nua dentro dela Os cabelos mergulhados A cavalgar um cavalo com asas Levando a pedra que brilha No olhar sem mistério E mora ali na morraria Itaverá 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 Itaverá